Bom dia a todos, estamos aqui na rua 3566, recebemos uma reclamação da moradora Silva, que mora próximo daqui, que há mais ou menos um mês e meio, um caminhão grande, baú, passou aqui e rebentou o sinal. O sinal está pendurado, ela já ligou para vários setores, ficaram de providenciar e até agora nada. Os carros passam, as bicicletas passam, as pessoas passam, está perigoso isso aqui, pode cair a qualquer hora. Por favor, precisamos de uma providência, essa rua aqui é muito transitada, já teve vários acidentes, vamos tomar uma providência. Aqui Vera Lúcia, da TV Itaipuá Sul, imagem de Beto Vídeo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho